Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos, hoje eu vou falar sobre riscos de automedicação. É um tema importante para a gente porque esse comportamento dirigido a usar medicação sem orientação, ele é relacionado a muitas mortes, a muitas complicações e atendimentos em serviço de saúde, além de problemas de saúde para as pessoas. O que é automedicação? É o uso de medicamento por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas para algum problema de saúde e em geral não diagnosticado ou clinicamente identificado. Quando a gente diz pessoas não habilitadas, a gente quer dizer médicos, dentistas, enfermeiros que podem prescrever alguma medicação em algumas situações, esses outros profissionais. Então é importante porque quando se prescreve algo, se pensa geralmente em alguma condição que precisa de uma intervenção medicamentosa. Então muitas vezes a pessoa usa a medicação sem nem ao menos ter essa indicação. Então está exposta a uma droga, que não é uma coisa, nenhuma droga é 100% inóqua, toda droga vai ter uma ação, então por isso que é importante a gente chamar a atenção para essa tomada de decisão para usar medicação sem prescrição ou sem acompanhamento e quais são os riscos disso e o que é que determina esse comportamento. Então tem esse estudo de São Paulo, que foi feito em 2014 e publicado em 2016, o comportamento da dor paulista. Eles perguntaram às pessoas quais eram as situações de dor que faziam com que elas tomassem medicações sozinhas, por conta própria. E aí muitas dores foram dor de cabeça, dor lombar, dor cervical e dor nas pernas. O comportamento ainda mostrou que 56% dos entrevistados, o uso de uma opção não medicamentosa segura para o alívio da dor seria a solução ideal, porque eles acreditavam que o uso da medicação tinha um efeito nocivo à saúde. 39% faz uso de medicamento oral para alívio da dor, mas apenas em último caso. 24% utiliza medicamento conforme o tipo de dor, 20% não toma medicamento de forma alguma e 17% prefere recorrer inicialmente a terapias alternativas e receitas caseiras antes de usar o analgésico. Quando a gente fala de medicação, a gente está falando de uma substância química. Ela pode agir em vários lugares do corpo, como cérebro, sistema nervoso, periférico, rins, aparelho gastrointestinal. Então ela pode agir em vários lugares do corpo. Então tem propriedade de uma droga que é importante que quem prescreve vai saber. Quando a gente usa uma droga, é muito comum, ah, vou usar uma medicação porque alguém está usando e se deu bem. A gente tem que pensar que o lugar que a gente vai usar uma medicação é um lugar único no mundo. Por mais que a gente conheça a farmacocinética, é o trânsito que uma medicação faz para chegar ao lugar para onde ela foi destinada. Ela passa pelo estômago, boca, eliminada pelo rim, pelo fígado, que ela pode ser metabolizada. A farmacodinâmica, ou seja, qual é a ação dessa droga? O que ela vai causar lá onde ela chegou? Ou o que ela vai causar como efeito colateral em outros lugares que não eram objetivos de chegar? Quais são as indicações dela? Quais são as contraindicações? Quais os efeitos colaterais? Os efeitos adversos e efeitos colaterais, desejados e indesejados. Então, quando a gente prescreve a medicação, a gente sabe, tem a garantia de saber quais são todas as características da medicação. Quem toma a medicação? Não. Às vezes, uma medicação que é boa para uma pessoa é nociva para outra pessoa. Então, às vezes, essa questão, esse hábito, ou esse comportamento, essa tomada de decisão de buscar uma medicação que outra pessoa tomou, ou o aconselhamento através de outra pessoa é danosa por isso, porque ninguém é igual no mundo. Por mais que a gente pense que as medicações são feitas para alguns usos, mas em cada pessoa ela pode ter feito o que a gente chama efeito colateral ou efeito adverso. Então, um dos riscos é esse. Os medicamentos, uma questão é, os medicamentos são a principal causa de intoxicação em seres humanos no Brasil. Aproximadamente 8 mil mortes por intoxicação foram registradas pelo Sistema Nacional de Informações Tóxicos e Farmacológicos em 2012. Então, para a gente ver a dimensão e a importância desse problema. Um terço das internações ocorridas no país tem como origem o uso incorreto de medicamentos. Qual é o risco disso? O risco é você pega uma medicação e começa a tomar. Você está com sintoma qualquer, vamos dizer, dor abdominal. Ela pode, usando a medicação, mascarar o diagnóstico na fase inicial da doença, fazer, criar, retardar uma assistência adequada, levar a pessoa a risco até de vida muitas vezes. No caso dos antibióticos, hoje tem toda uma regulamentação com a prescrição de antibióticos, porque pode aumentar a resistência a antibióticos. A gente tem a chamada superbactérias, que são resistentes a vários tipos de antibióticos, porque em uma época houve um uso indiscriminado de antibióticos, hoje isso é mais regulamentado. E a existência de efeitos adversos e colaterais indesejáveis. Não tem como você controlar. Tem um rol de efeitos que, se você ler a bula, você vai ver que está ali. Tem outros que são mais comuns na prática clínica. E tem outros que são mais raros e que muitas vezes, por exemplo, eu sou psiquiatra, vou dar um exemplo. Tem coisas que só a gente que vê no consultório. Não é o comum da população geral. E para uma medicação ser lançada para uso em humanos, ela passa por várias fases, por quatro fases, até que ela seja dispensada para uso em humanos. Então, é toda uma série de fases de retirar risco para poder você depois lançar em seres humanos. E, às vezes, uma droga, a gente só vai ver o resultado dela com anos de uso em seres humanos. Então, por isso que é essa delicadeza que a gente chama a atenção, que nem tudo serve para todo mundo. Às vezes, a gente vê a pessoa estar usando um antidepressivo na minha área, o outro também começa a usar, uma medicação do sono, o outro começa a usar. E a gente, às vezes, vê coisas, efeitos colaterais terríveis, ou piora do quadro, às vezes, mascarar, demorar, pedir ajuda. Enquanto isso, a saúde da pessoa vai sendo exposta a risco. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de medicamento, com o mercado alcançando faturamento de 22,1 bilhões de dólares anualmente. E nós possuímos mais de 65 mil farmácias e drogarias, alcançando 3,3 farmácias para cada 10 mil habitantes. Quando a OMS recomenda uma farmácia para cada 10 mil habitantes, a gente tem o triplo. Então, a gente tem aí um mercado pouco regulado e uma vasta gama de medicações que são atrativas, porque muitas ficam na prateleira da farmácia, você basta pegar e levar para casa. Então, a gente está mais exposto ao risco de intoxicação de uso indevido de medicação. Uma questão que a gente coloca é a balança entre o marketing da indústria farmacêutica e as campanhas sobre automedicação. O marketing da indústria farmacêutica é muito forte. O lobby é muito forte. E, muitas vezes, hoje é menos comum, mas já vender o produto como se fossem produtos sinóculos. Outras vezes, vende produtos que não têm eficácia comprovada como produtos com eficácia comprovada. Enquanto a gente lida com uma escassez de campanha sobre automedicação, eu faço uma observação quando a gente vê a farmácia domiciliar. Então, quando a gente observa o quanto a medicação tem nas casas, a gente vai vendo o tamanho do problema, porque você sente uma dor, toma um remédio. E a gente está num momento social e da sociedade no geral em que a gente está muito exposto também à mídia. Então, a mídia vende medicação, vende produtos, não só medicação, mas outros tipos de produtos, como milagre, para resolver todo tipo de problema. Então, a gente tem que ficar muito atento e crítico com relação à informação de onde é que procede isso. Algumas coisas que, às vezes, viram moda. Então, tem gente que toma medicação para dormir, para acordar, para emagrecer, para tirar o apetite, para fazer atividade física. Então, se a gente for para cada tipo de mercado, se a gente tratar a medicação como um mercado de drogas mesmo, lícitas e prescritas e adquiridas de forma não prescrita e, às vezes, de forma ilícita, a gente vai ver quanto maior, mais a gente detalha esse mercado, mais risco a população está correndo. Causa de automedicação também é a dificuldade e o custo de conseguir uma opinião médica. Então, ter acesso a um profissional de saúde é muito importante, sempre. Então, nisso, a rede de atenção básica é muito importante a pessoa ter acesso, ter consultas de modo continuado, a depender da necessidade. O agente comunitário é uma figura muito importante para estar fazendo esse trâmite da população com o profissional de saúde, para observar o que aquela pessoa está tomando, como é que está tomando, se está tomando de forma adequada. Limitação do poder prescritivo restrita a poucos profissionais de saúde, médicos, dentistas e enfermeiros. Então, isso também é uma questão que a gente vem discutindo. Quando se aumentou o rol de medicações que pode ser prescrita por outros profissionais, é uma tensão grande, porque nem tudo pode passar para o outro. Tem medicação que o médico conhece mais, tem áreas que são mais delicadas, outras menos, mas, de qualquer modo, procurar a orientação de um profissional de saúde sempre é bom. Outra causa é o desespero e a angústia desencadeados por sintoma ou pela possibilidade de se adquirir uma doença. Então, hoje, o grau de informação que a gente tem é muito grande. Você está disposto a um mundo de informação sobre doença. Qualquer sintoma que apareça, parece que vai resultar em uma doença grave. Ou, então, a pessoa, por saber que vai resultar em uma doença grave e é uma condição rara, se medica. Informações sobre medicamentos obtidos à boca pequena, na internet ou em outro meio de comunicação. Então, a gente lembra a diferença entre informação e conhecimento. Informação é um dado que a gente adquire em qualquer lugar, mas conhecimento é uma informação compilada, comparada com a literatura científica. Falta de regulamentação ou fiscalização daqueles que vendem. Então, o mercado de medicação ainda é muito pouco regulado. Quem é que pode prescrever o quê? Tem algumas crenças de que tal medicação está sendo muito prescrita, às vezes, está muito mais vendida. Obter medicação, por exemplo, controlada de uma forma ilegal, ir na farmácia, sempre tem uma margem que eles negociam para dar. Esse é um risco muito grande à saúde das pessoas. Eu já vi gente usar, por exemplo, medicação psiquiátrica e ser atropelado, ficar desorientado, ficar confuso, agitado. E dizer, eu não sabia que causava isso. Como era medicação para... Achava que era medicação para acalmar. E nem toda medicação nossa é para acalmar nós. Às vezes, é para deixar a pessoa mais disposta, mais ativa. Eu me lembro de um caso que usou uma medicação para... Uma ritalina que tinha em casa, alguém tomava. E a pessoa passou a noite sem dormir, arrumando a casa. Então, poderia ter passado a noite saindo, né? Ou tido algum comportamento anúmulo. Então... E assim, eu lembro que os efeitos colaterais das medicações, às vezes, a gente espera alguns efeitos, outros são adversos mesmo. Não são esperados, não. São da interação de uma droga com o corpo. Esse corpo tem todo o sistema de órgãos e tem ainda a genética, que às vezes potencializa uma medicação ou uma condição. Falta também de programas educativos sobre os efeitos, muitas vezes irreparáveis, da automedicação. Eu trouxe alguns exemplos de uso indevido. Que, por exemplo, a animesulida, que a gente usa como anti-inflamatório, e outros anti-inflamatórios, né? O diclofenac, buprofeno, risco de danos rins, aumenta a chance de sangramento gastrointestinal, principalmente em idosos e em pacientes anticoagulados. Uso indevido em pacientes com dengue, devido à propensão de sangrar, e descompensação de insuficiência cardíaca. Antibióticos. A criação de superbactérias resistentes, né? E riscos individuais, riscos para a pessoa e riscos para a população também, o uso de antibióticos, né? O Rivotril é o medicamento, o segundo medicamento mais vendido no mundo. É uma droga barata, mas vem contra a ansiedade, mas é muito comercializada, né? O risco de dependência química e psicológica. Quando a gente usa de modo parcimonioso, bem indicado na prática, não tem esse problema quase, né? Mas o que a gente vê é que a pessoa, às vezes, já vem com a medicação prescrita, ou usando a medicação de outra pessoa. Isso é muito comum. E, às vezes, não tem nem indicação de usar. Às vezes, protelou um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, muito tempo de tratar, porque é uma medicação que melhora os sintomas, mas não trata o problema principal. Então, é muito importante que a gente observe isso. Aumento do risco de apneia obstrutiva e erro de dosagem com somorência excessiva. Anticoncepcionais também. Precisa ser individualizado. Mulheres diferentes precisam de anticoncepcionais diferentes. Os anticoncepcionais, alguns, podem causar em algumas mulheres piora da enxaqueca, aumento do risco de trombose, falha de eficácia e gravidez indesejada. E outra questão que é importante é sim. Tem medicações que vão interferir no metabolismo de outra medicação. Vão aumentar o nível da medicação ou diminuir. Então, por exemplo, o anticoncepcional é um bom exemplo por causa disso. Porque, às vezes, tem medicações que interferem na concentração, no metabolismo dele, do anticoncepcional. Então, ao invés de você ter um nível bom, o nível dele pode cair e a mulher pode engravidar, mesmo em uso regulado ou anticoncepcional. Então, sempre quando a gente prescreve uma medicação, a gente questiona a pessoa se ela está usando outras medicações e investiga se ela tem interação medicamentosa. Que até uma medicação pode interagir com a outra e o efeito ser um efeito inesperado. E imagina uma gravidez indesejada ou outro efeito qualquer. Agitação, insônia, agressividade. Qualquer efeito que possa vir a ter. Hepatite, a gente vê também. O omeprazol, um uso crônico maior que oito semanas. Pode estar associado. Tem alguns trabalhos que mostram o risco aumentado de câncer de estômago. Isso parece se relacionar com a deficiência de vitamina B12, porque ele inibe e, consequente, demência por vitamina B12. Então, medicação não é brincadeira. É uma substância que vai entrar no corpo, interagir com o nosso corpo todo, com vários sistemas do nosso corpo, com a nossa genética também e com outras medicações ou alimentação. Então, não é uma coisa que você possa se dispor de qualquer maneira e utilizar porque a OB está usando. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, medicação para inibir o sono, para melhorar o sono, ou para inibir o sono se a pessoa quer estudar mais, ou quer produzir mais. É muito comum tomar uma coisa como cápsula de cafeína. Eu já vi agitação psicomotora por uma pessoa que geriu cápsula de cafeína. Ou alucinação visual e auditiva por cápsula de cafeína, porque queria estudar, virar à noite estudando, e queria produzir e tomou cafeína. Se eu não posso uma medicação, eu vou de chá, é outra coisa também que é enganosa o chá, porque os chás também, eles têm princípio ativo, né? Então, chá verde, poejo, valeriana, sene, suplementos herbais para emagrecimento, os outros tantos, eles podem ser hepatotóxicos, né? Hepatotóxicos, que quer causar dano ao fígado. Então, a gente também, nessa condição, a gente tem que ter muito cuidado, não exagerar. E no caso de medicação da indústria farmacêutica, não deve tomar, assim, orientação médica. A questão nossa mais delicada é assim, que esse mercado é pouco regulado, então a gente está sempre exposto a novidades, a coisas que, às vezes, até na farmácia, a pessoa prescreve sem nem saber. Hoje em dia tem uma coisa muito interessante, é salão de beleza, né? Que as pessoas, às vezes, recomendam, já me recomendaram e recomendaram outras pessoas. Tem trabalhos mostrando, assim, tomar sulfato ferroso porque o seu cabelo está caindo. Tomar isso, tomar aquilo. Então, até nesses espaços, né? Faz parte da cultura desses espaços prescrever medicação sem orientação médica, tá? Lembrando, para evitar o uso de medicamento, é importante a prevenção. Uma prevenção primária é procurar o profissional sobre intoxicação e uso indevido de medicação, é procurar um profissional para orientação. Outra questão também é, dado o outro lado da automedicação, é quando você está usando a medicação, alguém manda parar, porque você já está bem, porque não precisa, porque tem muito tempo usando. Então, assim, procure orientação médica. Nunca coloque nem retire a medicação sem orientação. E quando for uma área que um profissional lhe acompanha há mais tempo, você teve um episódio, no meu caso, de psiquiatria grave, ou então que precisa de um cuidado importante, nunca faça, mexa na medicação sem conversar com o profissional de sua referência. E o profissional de referência, a gente amarra na rede, a gente identifica no sistema de saúde, a gente vai para ele, conversa com ele, tira nossas dúvidas, pede se não entendeu o que ele fala direito, porque às vezes a linguagem médica é muito hermética, mesmo muito fechada, pede que explique, que explique novamente, que tire as dúvidas, às vezes eu até peço, olha, grave, ou então eu anoto como a pessoa vai tomar a medicação, para que chegue em casa, ela tranquila, uma vez tranquila, leia direitinho e veja. Então é muito importante esse contato, e prevenir é melhor do que a gente enfrentar as consequências mais graves, né? Então é sempre bom ter uma alimentação saudável, a prática e atividade física, dormir bem, o hábito de não fumar, beber água, evitar bebidas alcoólicas, e se necessário remédio, leia com atenção as recomendações da receita e da bula, antes de começar a usar medicamentos, saiba para que ele serve, use os medicamentos nas doses horárias e pelo tempo recomendados, então, por exemplo, antibiótico, é sete dias, é cinco dias alguns, o médico prescreveu dez dias, é importante seguir por causa da questão da resistência aos antibióticos, que é um problema para o mundo, não é só no Brasil. Nunca altere as doses receitadas, então tem gente que diz, não, eu tirei, eu coloquei. Se a orientação do profissional não deve fazer isso, porque às vezes interfere na ação da medicação, no tempo de ação, a medicação tem um tempo às vezes de agir, a maioria tem, né? E às vezes você retira uma medicação e ela dias ainda vai continuar circulando, porque ela se transforma às vezes em um metabólico ativo. Então, ela vai continuar agindo e você está achando que ela não está agindo, está, depois de algum tempo é que você vai sentir a diferença de não ter usado a medicação. Então, esse acompanhamento que a gente faz tem que ser acompanhamento de perto e não é à toa, porque a gente está expondo uma pessoa a uma droga, né? O alívio da dor, cartilha para promoção do uso racional de medicamentos de 2015 do Ministério da Saúde. O alívio da dor, desaparecimento dos sintomas ou sinais não significa cura da doença. A interrupção do tratamento antes do prazo informado na receita pode resultar em agravamento da doença. Leia a bula com atenção. Verifique se o medicamento é de uso interno, isto é, se era para tomar ou são medicamentos injetáveis ou de uso externo, pomadas, cremes, supositórios, solução gotas para uso nos olhos e ouvidos. Evite tomar seu medicamento quando estiver deitado. Tome um copo cheio de água, aproximadamente 200 ml, nunca com refrigerante, chá, café ou bebida quente. Lembre que nem todo medicamento pode ser tomado com leite, suco de frutas ou mesmo com alimentos. A bula vai ter essa referência. Os medicamentos homeopáticos devem ser tomados longe das refeições e da escovação dos dentes. Não abra cápsulas. Não quebre ou tente dividir comprimidos. Use sempre seus medicamentos conforme a receita. As informações da bula, as orientações do profissional de saúde. Às vezes a gente fraciona a medicação ou manda para a farmácia para fracionar ou diluir. Aí vai na receita. E é isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção e aguardo os comentários. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando assim no bate-papo. Nós já temos algumas aqui. Eu vou fazer a leitura para a doutora Elisabeth... Desculpa, doutora Elisabeth respondeu, tá bom? A Adriana, ela é médica lá de Porto Seguro, ela pergunta, né? Ela dá um exemplo aqui no caso de paciente de saúde mental que vai ao OBS pegar receita. Se o profissional não dá receita, o paciente pode surtar. Vai para o pronto-socorro, é estabilizado e depois é orientada a procurar a sua OBS para pegar receita. Ela fica, deixa o paciente sem receita ou deixa ele estabilizado, mesmo correndo os riscos de efeitos colaterais. Olha, Adriana, né? Olha, Adriana, é uma coisa muito comum, viu? Eu trabalhei em CAPS, coordeno CAPS hoje, né? Então, eu já trabalhei a minha vida inteira, fiz público e hoje eu trabalho em serviço privado, público na universidade. O que é o pior? O paciente ficar sem remédio. Pode ter certeza, porque o paciente sem medicação, ele vai surtar, ele vai entrar em crise. Não gosto de falar surtar, mas sim. Ele vai entrar em crise, ele vai ser internado, a vida dele vai ser atrapalhada. Então, se tem uma unidade básica de saúde, esse paciente vai ser acompanhado. Se precisar fazer algum ajuste ou outro e tiver um psiquiatra de referência, é bem. Se não, você pode fazer o ajuste que você achar necessário, que a literatura hoje é muito disponível para isso. Mas o pior mesmo é ele ficar sem receita. Com certeza, com toda certeza. E esse ajuste vai sendo feito. Se está em uma unidade básica de saúde, com certeza, não existe hoje uma unidade básica de saúde que não enfrente transtorno mental na área. Não tem. Hoje a gente vê muito demais. A gente faz muita visita domiciliar e vê muito. Então, o mais delicado é ficar sem medicação. Porque se o paciente internou, tenha certeza que ele vai complicar. Se for psicótico, ele vai entrar em crise novamente. Uma outra dúvida. As bebidas alcoólicas, elas interferem na ação do medicamento, principalmente psicotróficos? Algumas, sim. Algumas interferem, sim. Outras, não. A maioria interfere. O que é que a gente conversa? O que é que eu converso com os pacientes? Porque, às vezes, não adianta você dizer, não, reduza ou não beba. Mas eles vão beber. Então, o que é que você tem que manejar? O que eu manejo? O que muita gente faz? Não só nas unidades básicas de saúde, mas em particular mesmo, né? Classe média e alta. É tirar a medicação para beber. Às vezes, eu oriento a reduzir para beber. Por quê? Aí você vai descobrir tudo. Você vai tirar a medicação que protege o neurônio e colocar o álcool, que é um neurotóxico, né? Então, você tem que negociar isso muito com o paciente. Algumas medicações, algum depressivo, não interfere com o álcool, não. A gente tem mais segurança, mas não tem na rede básica. A maioria da rede básica interfere, sim. É uma outra dúvida. A associação de medicamentos pode anular os efeitos de determinada medicação? Interação medicamentosa? Pode. Pode sim. Pode diminuir o nível. Pode aumentar. Então, tem uns programinhas no computador que mostram interação medicamentosa. Você bota a droga e a outra droga. E eles mostram qual é a ação. Pode sim interferir nas enzimas hepáticas, na metabolização, na eliminação. Pode. E posso falar uma coisa? Anticoncepcional, então, é tragédia. Porque a mulher não quer engravidar, usa uma medicação que baixa o nível de anticoncepcional e o óvulo engravida. Então, a gente tem que estar muito atento com a interação medicamentosa, sim. Os outros podem? Podem também. Todos podem. Um pode interferir no outro. Como tem muita droga nova, essas que estão na atenção básica, são mais conhecidas o perfil. Mas, é bom sempre checar e tem um aplicativozinho, uma interação medicamentosa que é disponível e tranquilo para usar. Pode pegar, checar e pode ver. Uma outra dúvida é com relação, às vezes, ao certo estigma que tem de pessoas que fazem uso de psicotrópicos, né? Qual a sua opinião sobre isso, né? Considerando que muitas vezes as pessoas são consideradas como inválidas, né? São pessoas loucas, malucas, né? Que não são capazes. É. A estimativa da OMS é que daqui a 20 anos, né? A maior causa de afastamento vai ser transtorno mental. Então, o estigma, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou uma palavra psicofobia, mas o resto do mundo usa a palavra estigma como uma forma de preconceito. Preconceito mata, né? Preconceito mata, realmente, né? Se você tem preconceito, você impede que a pessoa tenha acesso ao serviço de saúde, você recebe de uma forma inadequada a pessoa, a pessoa não se cuida e ela, com certeza, adoece mais, morre mais cedo, né? Os pacientes com transtorno mental, eles vivem, em média, 15 a 12, 15 anos menos do que quem não tem transtorno mental. Ao longo da vida, se a gente tem uma longevidade, está vivendo mais, a gente vai enfrentar algum desses tipos de problemas. Então, é melhor que a gente cuide do nosso quintal, da nossa casa primeiro. A gente se cuida e para olhar o outro com um olhar mais sensível, né? O outro que sofre, ninguém quer uma doença mental. Eu sempre falo aos pacientes, você não pediu para ter isso, mas tem. E a gente tem que enfrentar. A gente tem que trabalhar reduzindo esse estigma. Eu trabalho o estigma como uma forma de violência. O preconceito é uma violência, quando a gente nega a condição humana a uma pessoa. Então, a gente profissional de saúde tem uma função muito importante nisso, né? Conversar, desmistificar, tirar dúvidas das pessoas, colocar que algumas pessoas vão ter condição de se reinserir no modo de trabalho habitual, outras não, não precisa de uma atenção especial. Mas é importante que a gente coloque para a pessoa que ela não tem culpa disso, que ela precisa de cuidado, né? Que ela é um problema que pode acontecer com qualquer um de nós. Infelizmente, a gente aprende muito no SUS, né? E a gente confunde pobreza com doença mental. Não é exclusividade de pobreza, não é exclusividade de classe social. O transtorno mental vem para qualquer classe. É claro que em uma classe menos favorecida, mais desfavorecida, é pior porque tem acesso à medicação com mais dificuldade, a profissional de saúde com mais dificuldade, mas outras faixas sociais também sofrem. Então, a gente tem que lutar sempre contra o preconceito. A Associação Brasileira de Psiquiatria é psicofobia, mas o resto, a maior parte por aí do mundo, fala de estigma. Paralelo a isso, doutora Ivete, tem aquela situação em que, além da psicofobia, tem a situação em que as pessoas têm uma certa resistência a fazer o uso das medicações, né? Como trabalhar essas questões? Resistência aos medicações, doença crônica, é um problema do mundo todo. Diabetes, hipertensão, transtorno mental. Então, a gente tem que ter o convencimento. O tempo inteiro está acompanhando, alguém da família administrar. No SUS, a gente tem a felicidade que é o agente comunitário, que deve ir nas casas, observar essas coisas. Então, é importante esses recursos. Está tomando remédio, fulano? Não está, eu trabalho no sistema prisional. Então, é muito comum eu chamar as pessoas que pararam o tubérculo obstáculo. Olha, eu sou psiquiatra, eu não sou clínica do presídio, né? Mas vem para mim porque acham que tem algum problema. Mas com HIV e o antirretroviral e o tubérculo obstáculo. Eu apenas peço. Fulano, não pare de tomar seu remédio. Tome seu remédio para você ficar bem. Então, essa coisa de estar sempre você convencendo o outro, chamando a atenção do outro para o cuidado. O autocuidado é uma coisa importante, mas não é um problema só de psiquiatra de todos, né? A gente vê descontinuar o tubérculo obstáculo e vê que ele é a forma resistente. Então, é estar sempre alertando, fazendo grupos. O que é uma coisa importante, uma coisa importante, sala de espera. Na sala de espera que estão ali esperando o atendimento, em uma unidade básica, chamar a atenção para alguns temas. Autocuidado, higiene, uso de medicação. Quem é que dá a medicação, né? Às vezes, até outra pessoa dar a medicação atrapalha. Em algum momento, a pessoa não pode ela mesma tomar a medicação dela. Então, assim, são medidas que são relativamente simples, que estão à nossa mão. Porque sempre de manhã ou de tarde, os pacientes ficam esperando o atendimento médico. Então, é aproveitar aquele momento ali, que tem uma aglomeraçãozinha de pessoas, para fazer a intervenção. Você falou aí um pouco, doutora, sobre o uso de plantas medicinais, né? Os fitoterápicos. Tem uma pergunta aqui de Miriam. Ela fala, o uso das plantas medicinais ainda é pouco discutido, sobretudo nas unidades básicas. Quais os possíveis caminhos para iniciar um debate com outros profissionais sobre o uso das folhas, das plantas medicinais? É, é desafiador, por quê? Muita medicação que a gente usa vem da indústria farmacêutica, que tem um lobby muito forte, né? Tem um nada contra, não. Tem casos e casos. A gente poderia ter uma política, pode ter uma política, de resgatar essas plantas medicinais, mas mesmo elas têm precipativo. Então, a adioxina vem de uma planta. A gente não pode também dizer, ah, pode usar tudo de qualquer maneira. Não, tem medicações que... Tem plantas que têm... As plantas têm precipativo, então, podem ter riscos. Agora, essa discussão é assim... Tem vários... Eu já vi várias discussões recentes, até, sobre o uso de planta medicinal. e é uma coisa super válida, mas não é tomado como lobby por causa do lobby da indústria farmacêutica mesmo, que é mais barato, é mais viável, como as práticas integrativas também. Tem uma pessoa que tem que ser para a gente, eu acho que isso é só de prescrição, e também de bebê, e farmácia, sem prescrição. É. Ainda tem esses, é. Mas tem outro que é o da... Mas tem a vacilora, né? Isso. É, uma outra dúvida, que até foram dois profissionais que fizeram o mesmo questionamento. O tempo de uma dose da medicação para outra, fora do tempo, pode diminuir a eficácia do mesmo? É, perguntaram até se fizeram a porcentagem que isso tem. Ficou clara a pergunta? Pode, porque a droga tem a minha vida, né? Quando a gente fala de oito em oito, não é para dar uma vez no dia. Então, é importante estabelecer esse limite para as doses que cada medicação ela vai ter. E também o tempo de uso, os dias de uso, né? Quando é de uso contínuo, uma margem de uma hora para cada, né? Se for uma medicação, tem que tomar de oito em oito horas, tem que respeitar isso com uma margenzinha. Porque senão, o tempo, a meia-vida dela, toda a disponibilidade dela vai ser alterada, sim. Tem que ter tempo, tem que ter horário. Bom, pessoal, as dúvidas que estavam aqui no bate-papo, acho que nós já esclarecemos. Vocês têm mais alguma dúvida? Ah, tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. A Miriam parece que falou. Temos identificado alguns pacientes que fazem uso em dimestiformina, fazendo uso constante de álcool, né? Realmente, né? E quais os riscos para esses pacientes? O uso de álcool é um problema, né? Para a gente, no mundo inteiro, no Brasil, então. Então, o risco de medicação junto com álcool é a disponibilidade da própria medicação. O paciente que usa metiformina, ele é diabético, então o álcool é outro problema, né? Para a saúde, imagina. As lesões provocadas pela diabetes e as lesões provocadas pelo álcool. Então, é claro que piora o panorama para o paciente. É importante sempre a educação em saúde mesmo. O Inca, ele tem uma pergunta. Já pensou em parar de fumar? Então, muita gente toma a decisão. A tomada de decisão é um conceito na literatura, né? Toma a decisão de parar de fumar a partir dessa pergunta. É a gente não cansar. A gente não cansar mesmo. Sempre insistir com os pacientes, fulano, bebendo é legal para você. Você pode falar dos riscos do diabetes, das lesões que vão provocar, né? E da importância de usar a medicação. Então, acho que essa insistência, essa persistência, essa continuidade é que vai fazer que uma hora a ficha caia. Ele veja um caso ou alguma coisa toque essa pessoa para que aquela sua pergunta tenha um efeito, né? Como um fator decisivo para tomar uma decisão do autocuidado. Bom, pessoal, é... Telesaúde Bahia. Para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde. Se conecte com a gente por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais. www.telesaúde.bar.gov.br